A notícia de que o Ivan não conseguirá mais alcançar os jogos para compra obrigatória levantou um debate entre os vascaínos hoje. Eu quero a opinião de vocês sobre isso. O Ivan foi o primeiro goleiro a chegar no Vasco nessa temporada. Logo em seguida, o Léo Jardim foi comprado junto ao Lille da França. Desde o início, os vascaínos cismaram com o Léo, o que foi fortalecido após o gol do meio de campo que ele tomou do cano. Mas uma pulga que sempre ficou atrás da minha orelha é o porquê o Barbieri optou pelo Léo e o Ramon, quando chegou, também escolheu o Léo. Eu lembro muito de acompanhar o início da carreira do Ivan na Ponte Preta, o que fez, inclusive, ele ser convocado para um passeio com a seleção, porque ele não atuou. Após uma grave lesão, o jogador foi para o Corinthians e, em função da hegemonia de Cássio na posição, ele foi emprestado para o Zenit da Rússia, onde também não teve espaço. E logo depois, coincidentemente, ele não tem espaço no Vasco também. Essa é a questão que não sai da minha cabeça. Por que o Ivan não joga e por que o Corinthians prefere emprestá-lo para ser reserva, ao invés de prepará-lo para ser o substituto do Cássio? Além disso, o clube paulista estabeleceu uma meta baixa para o goleiro com uma obrigação de compra. 30 jogos para um jogador que está atuando é muito pouco. Ou seja, o Corinthians já tem a ideia de se livrar do Ivan. Então, por que ele é a unanimidade por aqui, se ele não atua em alto nível há dois anos e o alto nível sempre foi na Série B? Eu acredito que ele seja ainda um grande goleiro. Mas a análise de futebol acontece em campo e não tem como analisarmos sem ele estar atuando. Então, quem faz essa análise é o treinador. E todos que passaram pelo Vasco no ano, inclusive o que mais confiamos que é o Ramon Dias, escolheu o Jardim. Eu acho que isso já diz muita coisa. O Jardim, ele pode não ser um Carlos Germano ou um Elton da vida. Mas ele já nos salvou muitas vezes. E talvez ele seja mesmo o mais preparado para esse momento. Faltando 13 rodadas para terminar o campeonato, não é o momento de fazer testes. Como eu falei, o Ivan não atua há dois anos. E eu acho que isso pesa muito na hora da escolha. Mas eu quero ouvir de você, torcedor. Compra ou não compra o Ivan no final da temporada?